O Alfredo chega agora então trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Como foi o final de semana aqui no setor policial em Três Lagoas? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana foi bastante movimentado e tivemos uma tentativa de homicídio após uma discussão entre dois vigilantes que trabalham para a rede municipal de ensino. Eles que trabalham de vigias noturnos em uma escola acabaram ali se desentendendo. O autor dos disparos, um homem de 38 anos, estava inconformado ali com algumas coisas que estavam acontecendo achando que os colegas de trabalho estariam dedurando e por se ver em uma situação de estar sendo advertido pelo encarregado e também de estar prestes a ser afastado das funções Ele foi na manhã de sábado na escola Nelson Queiroz de Oliveira, ali no bairro Jardim Flamboyant e às seis da manhã, assim que o colega de serviço estava deixando o plantão o autor dos disparos, o Moacir de Paula, acabou entrando dentro da escola armado com o revólver Calido 38 e disparando por três vezes contra um companheiro de trabalho. A vítima, o Rodrigo, acabou sendo alvejado no tórax, no braço e também no antebraço e o Moacir, o autor dos disparos, conseguiu fugir e a polícia militar e o SAMU foram chamados Assim que o SAMU chegou no local, os primeiros atendimentos já foram feitos para estancar o sangramento A vítima, que estava desorientada por conta ali do choque, do choque de ser alvejada pelos disparos de arma de fogo foi atendida e levada para o hospital auxiliadora, aonde passou por cirurgia e segue em observação na UTI Fora de perigo, mas na UTI devido à gravidade dos ferimentos provocados por arma de fogo Agora, a polícia civil está no caso, tentando identificar aí o endereço atual aonde Moacir de Paula, que seria o autor desses disparos, estaria se escondendo, se abrigando Já que ele não se apresentou na delegacia para dizer qual era a versão dele E, é claro, a polícia tenta aí pegá-lo o mais rápido possível para impedir que ele passe do tempo do flagrante que vês agora nesta manhã Mas, infelizmente, a gente tem esse registro desta tentativa de homicídio já nas primeiras horas de sábado, aqui em Traslagoas Ana Gente, isso é um absurdo, Alfredo Neto Inclusive, a gente acompanhou a sua live aí no sábado, né? A respeito desse episódio nessa escola E muitas pessoas até comentavam, né? Já pensou se fosse no dia de aula? Essas pessoas armadas têm um preparo, né? Essas pessoas são preparadas, fazem curso para poder portar uma arma, enfim E numa escola ainda Ainda bem que não tinha aula, ainda bem que não tinha funcionários, alunos aí, né, Alfredo? Isso mesmo, Ana Só para fazer um adendo Algumas escolas de Traslagoas Igual a escola lá no bairro São João A Odair de Oliveira Como também a unidade de pronto atendimento, a UPA Eles têm ali a permanência de vigilantes patrimoniais De uma empresa privada que presta serviço de segurança Desses, um fica armado e dois desarmados A escola, dependendo, vigia, aquele tiozinho que fica ali abrindo o portão Nos atendendo até a coordenação, a direção Que fica durante o período de aula O período que tem as aulas e os alunos estão A Prefeitura, para atender a demanda e tentar reprimir os furtos que estavam havendo nas escolas Contratou de forma particular para a Prefeitura Vigilantes noturnos, vigias para fazer a parte de zelo do patrimônio público Esses trabalham no período noturno E às seis da manhã eles saem do efetivo E deixam para os vigias que vão ficar ali Atendendo os coordenadores, diretores, professores E aqueles que buscam atendimento nas escolas Mesmo sendo contratação particular Esses vigilantes, Ana, eles não têm porte de arma Não têm autorização para trabalhar armado E a vítima de 45 anos não estava de posse de revólver E o autor estaria afastado naquela noite Ele não iria trabalhar E então por isso ele foi da casa dele com um revólver particular Comprado no mercado negro Até a porta da escola Para tentar tirar satisfação com o colega Se era ele ou não que estava passando as informações Sobre algumas coisas erradas que estariam acontecendo no trabalho E por isso o coordenador estaria fazendo uma espécie de perseguição ao autor Fato esse aí que vai ser a porta pela polícia Qual é a motivação real Mas o que a gente sabe é que esses vigilantes até trabalham desarmados E esse estava indo com a arma particular para o trabalho Estava de posse do revólver E não se atentou que por mais que fosse sábado E comecinho da manhã Vários pais até procuram a escola para poder pegar orientação Com os diretores e coordenadores Sobre matrículas e até a diretora daquela escola Estava a caminho da escola para poder fazer atendimento Aos pais e mães que lá vão E também aos professores naquele sábado Por sorte A tragédia não foi maior Porque o vigia que havia acabado de assumir o plantão Na troca com esse vigilante que passou a noite Ele não foi alvejado porque ele se trancou em uma sala de aula Porque assim que ele abriu o portão e viu o Moacir de Paula na frente Chamando pelo colega que já estava saindo E com a arma na mão Ambos correram para o interior da escola O vigia de 60 anos que havia acabado de assumir o plantão Se trancou em uma das salas Já a vítima tentou correr para o corredor que dá acesso Às salas de aula Mas acabou alvejado por três disparos Após atirar contra o colega de trabalho O autor saiu calmamente segurando o revólver Como se nada tivesse acontecido Nossa, lamentável Alfredo, ele se apresentou ainda, não? Ana, ontem eu tentei entrar em contato com o delegado Que estava de plantão na DEPAC Mas até o final da tarde Não havia informação dele ter se apresentado O provável é que ele deva se apresentar Hoje, segunda-feira, na terceira delegacia Se acompanhar de algum delegado Porque esta é a delegacia que vai acabar Pegando esse caso para investigar Então, provavelmente, orientado por um advogado Deva ter sido dito Para que ele esperasse Para passar o momento de flagrante Para se apresentar e relatar o que aconteceu E assim tentar responder em liberdade Por este crime Contra a vida do colega de serviço Ana